Bem-vindos à terceira parte do Portugal em Direto. Se o homem sonha, a obra nasce e, neste caso, renasce. Falamos da paixão de uma pessoa por moinhos. Essa paixão levou um engenheiro agrónomo reformado a restaurar dois moinhos de vento com mais de um século. Os moinhos dos Junqueiras ficam na união das freguesias de Aguçadora e Navais, na Póvoa de Varzim. São, de novo, um polo de atração turística, cultural e patrimonial. O vento está de feição. As velas deixam-se ir. Vão ganhando força para acionar as mozes. À volta vai-se juntando gente. Os moinhos dos Junqueiras tornaram-se atração local. Vem passar aqui os meus domingos, aqui à tarde, no Marandário, com as mãos pequenitas, sentámos-nos ali e brincámos. Eu gosto da Benedita e sou a prima dela e eu gosto de vir aqui com ela. Vem passear as três? Sim. Gosto também de vir. Porquê gostas de vir? Porque os moinhos são perto da minha casa, então eu venho algumas vezes aqui com a minha avó. E já viste o moinho a trabalhar por dentro? Sim. E o que é que achas disso? Bonito. E trabalhoso? Sim. Não é fácil fazer farinha assim? Não. Maria Inês, já foste lá dentro também? Não. Ainda não vais hoje? Sim. Qual é a tua expectativa? Estás curiosa? Porquê é que achas que vais ver? Estou curiosa. E lá vão elas entretidas, de um ao outro moinho. Benedita e Maria Inês à procura de sabedoria. Lá no cimo, o moleiro já aguarda pelas pequenitas para lhes transmitir os conhecimentos de uma vida. O moinho em movimento faz circular este veio aqui em cima e esse veio transporte, faz movimentar aqui esta mão e depois o grão vai caindo ali e entrando o grão entre as mós. Temos aqui uma outra mão fixa e esta andadeira e através das duas mós é que o grão se transforma em farinha. Depois de triturado entre as duas mós sai para os lados e entra aqui, esbarra-se contra os campeiros que não lhe damos à procura de saída. E entra a farinha depois aqui na caixa para se arrecadar. É diferente. E a farinha entra mais rápido por causa disto aqui. E fica fininho, um milho. Sim. É uma transformação muito grande. Sim. Agora quando compraste farinha no supermercado já sabes como é que era feito antigamente, porque agora já não é assim. E por isso é que também é bonito vir aqui e ver como é que era antigamente. Sim. No tempo dos avós e mais além, estes dois moinhos têm data bem antiga. Fazem parte da história económica e social desta freguesia da aguçadora e navais na pova de Varzim. A nossa região, porque é uma região ventosa, noutros tempos dos nossos antepassados aproveitaram esse fator vento para fazer as moagens e construíram-se muitos moinhos de vento na nossa região. Depois com a evolução dos tempos, com a chegada da eletricidade e a evolução, naturalmente, foram sendo substituídos e deixados, por assim dizer, ao abandono. A escritura que coloca este terreno nas mãos da mesma família até aos dias de hoje data de 1906. Os dois moinhos foram erguidos pouco depois. O tempo e o desenvolvimento industrial fizeram deles ruínas. O sonho de um dos descendentes levou à recuperação, ao fim de 70 anos, de abandono. Eu gosto muito de moinhos antigos e estes aqui estavam na minha família para recuperar e eu arranjei um dinheirinho e comecei a restaurar. Não é muito fácil de encontrar. O carpinteiro teve que vir da zona de Penacova, de Coimbra. E, portanto, a carpinteria não é fácil nesta zona. E a parte de pedreiro, porque teve a sorte de encontrar aqui um pedreiro, aqui mesmo na freguesia, que trabalha muito bem a pedra, à moda antiga, portanto, faz o trabalho de cantaria. Muito bem. Muito bonito. Gostei muito. Dou louvor ao Sr. José, ao Sr. Isaac Maranhão, que foi trabalhar aqui muito, muito sol apanhar aqui, muita chuva. Gostei muito. E gosto. E gosto. E gosto. Demos juventude até. Até porque também lembra os tempos que aqui passavam antigamente. Maravilha, maravilha. Nunca os vi moer, atenção. Mas vi os caídos, nasci com eles caídos e agora vê-los assim. Não há palavras. Para aqui brincar. Oh, e sempre, sempre, sempre. Pequenita, sempre para aqui brincar. Porque os meus irmãos, anos muitos, sete, cada família, já viu que isto não estava aqui. E é daquela rua que veio-se para aqui, que nós, era só o nosso isto, só o nosso. Voltam a ser património e a dar novo alento à paisagem. Vão ser palco de muitas atividades lúdicas e educativas. Juntámos-nos a junta de freguesia. Unimos a união de freguesias da Goçadora e Navais. Também em colaboração com a junta de freguesia da Estela, que é aqui vizinha. As várias associações das freguesias. E promovemos aqui um evento cultural a todos os níveis. Abrindo o moinho, já visitas guiadas às escolas e à população em geral. Têm vindo aqui escolas de muitos lados e as pessoas têm gostado muito de visitar. As crianças gostam muito. Agora é tempo de recolher. Fecham-se as quatro velas, aonde voltar a sentir o vento, numa próxima visita aos moinhos de Jonqueiras.